O que é você? É o Felipe, meu Deus. Não vai, chega na sala de vaca. Aí, homem. Aí, homem. Tá gravando? Ah, me grava aí, porra. Pra gravar essa porra aí. Eu sou épica pra caralho, porra. Fode. Aí, mentira. Aí, mentira. Cheguei. Olha pra nós. Olha mais uma vez. Olha pra mim. Olha pra ele. Olha de novo. Olha mais uma vez. Nós é bonito pra caralho. Incrível isso. Aqui, olha aqui. Tá postura. Mó marrão. Ah, tá tudo. Caralho, tá muito feio. O quê? Tá com uma vó fonte de cocô, garota. Não se manca. Poxa, espirita. E agora? Eu tô com raiva. Dói, 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 dói. Um amor faz sofrer. Dois amor faz chorar. Caraca, mano. Hoje é dois a zero. Hoje é dois a zero. Tá ligado. Aí, bora, bora comer, bora comer, bora comer. Aí, cada um pega um, ó. Caraca. Calma aí, vou dar uma moral pra ele. Porra, porra, é, mano. Eu tava vendo, porra, tava babando ali. Tá ligado? Limpa a boca, porra. Babou, limpa a boca. Isso, mano. E aí, bora comer, bora comer. E aí, bora comer, bora comer. Bora comer. Bala, bala, bala. Olha, bora comer. Olha de novo. Olha mais uma vez. Eu sou bonito, bagado. Eu sou bonito. Mentira, 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 mentira É um bafão Eu não venço com ela, pô Mano, eu sou o dono da relação Pode, cara Mas é bonito Não, fala pra letra acção, não Não, sério, 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 sério mesmo Nós brotou aqui hoje, para Desenha privada Mano, nós parou tudo Costura, mano, é lixo Vai pro reto Essa daqui, vem catando agora Os traços que ela deixou lá Olha pra mim Olha de novo Olha mais pra mim Mais Agora é mais Vai agora, agora Olha pra mim Olha pra mim Olha mais Olha mais Sem tunga Sem tunga Sem tunga Eu acho que é uma tunga Oi É bonito Caralho